O lobo comeu a rede Aí galera O lobo rasgou a rede Em vez de comer o peixe comeu a rede Tá certo Aí galera O lobo em vez de comer o peixe comeu o pedaço da rede O meu rasgou né Provavelmente O que é o peixe? E aí 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 Já engordaram o lobo, tá certo Galera, o que eles estão falando é que o lobo comeu bastante peixe da rede, né E aí como eu disse, agora sobrou um pouquinho pra eles É que o lobo ele come o peixe da galera aí O lobo vai, tipo, primeiro pra mim e depois pra vocês E aí galera Mesmo aí com o lobo comendo Rasgando a rede, comendo peixe A galera tá sorrindo aí, né Olha só Quantos quilos de peixe mais ou menos, Cairdinha? Não, 180 quilos, 160 160, 180 Beleza Aí galera, agora o que eles vão fazer? Eles vão fazer a separação do peixe Porque eles fazem a venda do peixe É... Por espécie, né Então A curvina, a pescada A brótia Eles vão separando E aí fazem Eles fazem a venda, né Separam pra comer e tal E assim que funciona aqui A pescaria aqui dos nossos pescadores Direto de Garopapa Valeu galera E aí E aí E aí